Amores Estranhos São fundos sem razão São secretos Vivem na cumplicidade Indizíveis Nas palavras que aqui vão São impróprios de viver Em liberdade Levaram a ternura Ao exagero E é um excesso saboroso A nossa pele Só compreendo Quem sente o latejar Bem mais dentro Que os olhos do olhar Há amores Que não posso aqui explicar Pois quer queiram Quer não Ainda vivemos Na pré-história De um futuro De cem mil anos Nas grutas E um sentir Que não sabemos Que quiserem Vamos lá Fomos ... Amém. Há uma palavra escandalosa e proibida Quando se fecha a porta e começa a fantasia E eu me sento no sofá e desligo-me da vida E fico o Senhor completo no teu corpo E o código começou e tu me ofereces O máximo que alguém nos pode dar E a guerra não tem hoje nem tabus São duas vontades grandes que ali estão E mais que as mãos e a boca e o futuro E o vício de dois corpos semínuos Amarro em ti a vida que me escape E acordas-me explicando o mundo todo Eu cedo esta raiva que me mata E a guerra não tem hoje nem tabus E sinto em ti mulher Mulher demais E eu venço aqui agora já no altar Eu casava-me contigo poro a poro Casava-me contigo em todos os rituais Se é que não estou exatamente assim Casando o ontem com o hoje e o infinito E em cada jogo o beijo, o salto ou o grito Precinto o chão fugir e o mundo longe E é um abuso consentido que não peço E tu olhas-me plácida e fervendo Em raiva e em calmo E a tormenta desabrocha e sai de nós Pela porta escancarada do excesso E a tormenta desabrocha e sai de nós E a tormenta desabrocha e sai de nós